Obrigado por abrir seus olhos, meus olhos por inexplicável, inconfundível, incomparável, irresistível, inimaginável Obrigado, surreal e simples, aprender com você, que tem super poder de ensinar sem dizer Obrigado por me levar pra passear e me mostrar que o verde da grama vive mais que o do papel E na sua presença sempre estar azul o céu pra te ver, andar, sorrir, cantar, dançar e pular Seja forte como cada mulher que me fez sofrer, cada mulher que se defender, cada mulher independente Como a mulher que deu luz a você Meu mundo é você e nele só satisfação, na selva por você serei sempre leão Meu mundo é você e nele só satisfação, na selva por você serei sempre leão Meu mundo é você e nele só satisfação, na selva por você serei sempre leão Meu mundo é você e nele só satisfação, na selva por você serei sempre leão Meu mundo é você e nele só satisfação, na selva por você serei toujours leão Vim de uma mulher que veio de outra mulher, sim Já magoei mulher e virei pai de uma mulher, enfim Aos 27 acho que Deus existe, sim Como um fênix na cor de Hendrix, renasci aqui Contas a prestar pra pagar me faz acreditar Aqui ou em qualquer lugar terá quem cobrará Mas ao meu redor vejo o mundo se levantar Decido também sujeito a me crucificar Na vida guerra que não vivo pra regar Se o arrego não constar, vivo em si, vou trocar Brasil cena triste que faz muita mãe chorar Herança disso aqui ninguém escolhe carregar Então quando eu daqui partir não esqueçam das rosas 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 Um buquê todo vermelho de rosas 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 O mínimo em memória são rosas 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 Pra que se lembrem dessa história só rosas 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 Pra que se lembrem dessa história só rosas 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 Já esperava mais comenta alguém decepcionado Coitado se depender de mim vai morrer esperando mais sentado Desde o primeiro rap Que não mata Mas te deixa abalado Igual me vê de Alexander Rang Te deixa pasmo Tirando a fome que nunca teve Tá no ódio danado Pobre diabo pega visão Deus acaba de falar Que se sua praia é Compton Me chame de Febendrick Lamar Música Vive como quer Vai aonde quiser Vive como quer Vai aonde quiser Vive como quer Vai aonde quiser Mas vão dizer que todo gênio enlouquece Porque vive como quer, vai aonde quiser A margem da margem da margem da sua visão Amante da noite, inimigo da solidão Fazendo coisas que não são permitidas no céu Faz um tempo que minha casa é um quarto de hotel Tão foda que tão fodido, são tipo 9-0 Não ligo pra isso Deve ser difícil me ver fazer água vira vinho Tim-tim, a ceia sem judas Diga com quem anda que direito mudas Tim-tim pra mim que vivo Arte da guerra lendo livro A margem da margem da margem da sua visão Amante da noite, inimigo da solidão Fazendo coisas que não são permitidas no céu Faz um tempo que minha casa é um quarto de hotel Põe na balança, duvido sobrar um quarto Então se o dinheiro é sujo Traz que eu lavo, ambiente chique com prazer e estrago Aprendi na novela quem é o culpado, opção Digo obrigação Ninguém mandou me olhar como se fosse aberração, né não? O time é bom, joga bem Mas por enquanto todo mundo é refém A margem da margem da margem da sua visão Amante da noite, inimigo da solidão Fazendo coisas que não são permitidas no céu Faz um tempo que minha casa é um quarto de hotel Mulher você me quer também, além do Não diga que não abseio Onde ama esperar, onde ama esplanar Do mesmo jeito que amamos gozar Até a trilha bifurcar Ronde explicar, imagina entender Frenesse, foda-se, se tiver saudade A margem da margem da margem da sua visão Amante da noite, inimigo da solidão Fazendo coisas que não são permitidas no céu Faz um tempo que minha casa é um quarto de hotel Vive como quer, vai aonde quiser Mas vão dizer que todo gênio enlouquece Porque vive como quer, vai aonde quiser E meia esse colapso impacto Dividindo com um cão um prato Da invasão sim, sou relato E difícil é fazer parecer fácil Pode pisar no calo, eu tenho muitos Anjos e demônios, já vi muitos Entre a Greguse e a fila do Easy Rezo pra ter uma use Superfé filho, superfé filha Ninguém quer que seja assim Sendo assim, assim será Superfé filho, superfé filha Ninguém quer que seja assim Sendo assim, assim será Tá tu na cara, sem conta bancária Madame escondendo a bolsa quando vê Pochete lotada, grana pra caralho Ontem teve show, até que enfim cachê Mereço o lazer, não é todo dia Então leva a família toda pra comer Se for destratado pela vestimenta Que ninguém respeita, manda se fuder Porque do nada vim pro nada volto Normal pra nós, sem medo de viver O meu país é a cinto da negócio E a margem dele é nós, programado pra morrer Quebrando o tabuleiro do jogo, pirata no topo O que eles querem, pra nós ainda é povo Dois filhas marginais os pretos agem como reis Gostar de nós, tanto faz, tanto fez Abrindo excursão pro submundo E cada dia mais filhos chegam junto Querendo vender nasce esse fruto E cada dia mais domina esse mundo Pode pisar no calo, tenho muitos Anjos e demônios, já vi muitos Entre a Greguse e a fila do Easy Rezo pra ter uma Uzi Super Fé filho Super Fé filha O que vai Embraer Ninguém quer que seja assim Sendo assim, assim será Super Fé Filho Super Fé filha Ninguém quer que seja assim, sendo assim, assim será Motivo pra chorar, chorar por hora é mais de 20 Mas deve-se respeitar quem me deu vida e não desiste Então motivo pra lutar por segundo, bem mais que 20 Se for pra se inspirar, não será em quem não existe Meus amuletos tem coração e meio, esse mundão de polêmica e rótulo Meus soldados tem munição e disposição pra trocar com o meu troco Derrube um sur de 10 mil, pátria amada e idolatrada, Brasil Tapa na sua cara é vencer sem ser fantoche, um dois nem me viu Tipo Dom em atirador de facas, tipo Jean, meu bairro me fez autodidata Tipo Akira quem ameaçou uma tata e tentou, quase que matou de dar risada Por Maria José, Rafael Esbraga, fé nas crianças e melhoria na zala Fé na esperança e um advogado bala, fé no semblante daquele que trabalha Super fé filho, super fé filha, ninguém quer que seja assim Sendo assim, assim será Super fé filho, super fé filha, ninguém quer que seja assim Sendo assim, assim será E aí irmão, como é que tá mano, da hora mano, saí ontem, tô na rua mano, suave Pra mim era o seguinte, colei aqui, você nem tava mano, a mãe falou que você tava nos corre aí mano, de boa Aí domingão, fazer um churrasco, você dá encostada aí, pra nós curtir aí e tal, um samba aí Mó cota que eu não te vejo mano, aí cola aí, fica com Deus aí, um forte abraço aí, suave Contra nós, contra nós, com, com, contra nós quem puder Contra nós, contra nós, com, com, contra nós quem puder Depois de ser massacrado, continuamos de pé Sem dever nada pra lei, que me vê como fora da lei Porque optei não depender de lei, de onde vem o silêncio é a lei Sem sofrer mesmo que no limite, criar na criada assim vive Sem se importar se ela tem celulite, exemplo do que vem de baixo e atinge De lado onde tem, da branca e da preta, até o pastor sabe que não é cocada Se perguntar, não sei de nada, e a clientela da FAP se acaba Porque da ponte pra cá é show, da ponte pra lá não corre fomos E a resposta que damos é de quanto vale o chão Porque revolução a parte foi chegar onde estamos Que milenha de ajão, nem timilidade a terror da escrita Que foi que dizia que não, um qualquer que não quer, diga Só faltava não, na disciplina elas ficam, nós piram Meta de função, no banco digito os no kit listras Que milenha de ajão, nem timilidade a terror da escrita Que foi que dizia que não, um qualquer que não quer, diga Só faltava não, na disciplina elas ficam, nós piram Meta de função, no banco digito os no kit listras Contra nós, contra nós, com, com, contra nós quem puder Depois de ser massacrado, continuamos de pé Pensa Dona Maria, bem mais que o leão por dia Na selva, com a benta da pia, Dona Benta demais vicia Não, não, me rendo, pega a visão, é o que tá tendo Botar na novela, vem a caquirela E não diga que tô me vendendo, vendo minha cria No mundo crescendo, só que estrutura do estado Não vejo quem tem que fazer, a não ser eu mesmo Aos olhos de Temer, não temo Linha por linha e bombo batendo MPB, já MPC Devo pra ver, tem que pagar pra ter Canta tudo e finge não entender Time Lidia Jão Mente imbrida da terror da escrita Quem põe que dizia que não Um qualquer que não quer, diga Só faltava não Na disciplina elas ficam, nós piram Meta de função, no banco digito os no kit listras Time Lidia Jão Mente imbrida da terror da escrita Quem põe que dizia que não Um qualquer que não quer, diga Só faltava não Na disciplina elas ficam, nós piram Meta de função, no banco digito os no kit listras Contra nós, contra nós, bom, bom Contra nós, quem puder Contra nós, contra nós, bom, bom Contra nós, quem puder Contra nós, contra nós, bom, bom Contra nós, quem puder Depois de ser massacrado, continuamos de pé Contra nós, contra nós, bom, bom, bom Tenho tudo que eu preciso pra estar onde estou Pra ser quem sou, pra jogar o jogo deles Sem medo deles, foda-se eles Corra, avise pra eles Que nasci pra acabar com todos eles Acabou pra eles Olhei pra cima, chuva de fachada No topo do topo do nada Que insistem em me chamar de louco, por quê? No topo do topo não vi nada Foda-se, me paga Pra eu estar na festa Foda-se, me paga Foda-se, me paga Pra eu estragar a festa Foda-se, me paga Flow Mohamed, se a vida é ringue Se a vida é palco, flow, rodine Se a vida é arte, flow da vinte Se a vida é grande, flow da vi Por aqui, por ali, só sangue que se vê Eles querem, mas o meu não vão ter Se enganaram quando acharam que eu não sabia fazer André 3000 me chama de 3D Dóla, 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 dóla Minha cota quer em dólar Sua esmola, jogo fora Nem conhece meu pai Não diga que sou foda Bom é Deus que protege os meus E mesmo que ateus O filho de Zeus Imortal Como o meu verso Que anda pelo certo, por quê? Tenho tudo o que preciso Pra estar onde estou Pra ser quem sou Pra jogar o jogo Eles Sem medo deles Sem medo deles Foda-se eles Tenho tudo o que preciso Pra estar onde estou Pra ser quem sou Pra jogar o jogo Ou deles Sem medo deles Foda-se eles Tenho tudo o que preciso Falarão de mim E mesmo assim Ou lais ou minha ideologia Quero também Porém Ninguém vive bem De barriga vazia Como a cabeça de ídolos Que vi por aqui Escolhido por vocês Então foda-se Nova era Novo costume Mas ainda se vê Criança à margem do chorume Brincando, correndo Mesmo assim sorrindo Não me pergunte por que odeio político Emesis críticos De roupa do amigo Me chame de estranho No ninho No lago Em fila Mamã e os patinhos Existo Tô lá no meio Sou feio Sem medo Sem receio de dizer o que penso Sem capa No pelo É meu rap com areia Na bunda do governo Sem placa Sem freio É o trença da frente Atropelo Que mata Seu reino Nós tradamos Nós bebemos Nós fumamos Nós travamos Nós perdemos Nós ganhamos Nós estamos vivos Pergunte aos seus filhos Antes nós Dique qualquer merda Nos fones de ouvido Moda pra mídia Mas não faço média Cavalo selvagem Livre sem réde É com dom pra poema Problema e tragédia Medalha de prata Que causa inveja Medalha de prata Corra, avise pra eles Que nasci pra acabar Com todos eles Acabou pra eles Tenho tudo o que preciso Pra estar onde estou Pra ser quem sou Pra jogar o jogo Eles Sem medo deles Foda-se 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 eles Foda-se eles Foda-se eles Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.